E a nona edição do Festival Internacional de Linguagem Digital promete ser um programa ótimo para o seu fim de semana. Tem obra interativa e a mostra é diversão garantida para todas as idades. Veja na reportagem da Branca Salgueiro. Tecnologia e arte. Em exposição no espaço Oi Futuro no Flamengo, o Festival Internacional de Linguagem Digital tem apenas uma regra, a interatividade. Foi a época em que uma obra de arte ficava lá, parada, numa parede, intocável. Quem vê assim pensa que é apenas um cubo iluminado, mas é só colocar a lupa que a mágica acontece. Gostei muito da exposição. Muito legal. Ilustrações que se movem, obras de arte que parecem vivas. E o que dizer da criatura que se transforma no criador e de uma projeção que parece realidade. Em clima de Copa do Mundo não poderia faltar um campo de futebol, mas esse aqui, olha, é virtual. É bem diferente, mas o gol, olha, é de verdade. A mostra é de graça e fica no Rio até o dia 27 de julho. Em agosto as obras estarão disponíveis na cidade de São Paulo. Uma opção de lazer boa para toda a família. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma